Hoje nós estamos comemorando os 22 anos de existência da nossa escola de contas Barreto Guimarães, uma escola de governo, uma escola que foi criada com o princípio de aqui em O.A. para os nossos servidores do famoso bem-fazer, do exercício externo, do exercício de controle externo. Na realidade, ela foi criada em 98, institucionalizando uma iniciativa de Dr. Jarbas Maranhão, que há anos atrás, nos idos de 72, criou quase numa visão, numa antevisão, no vaticínio, no centro de treinamento dos serviços. É um embrião da nossa escola de contas e que, na visão do Dr. Jarbas Maranhão, educador por excelência, já virjumbrava na educação, lá do censo, um caminho para que o tribunal se aperfeiçoasse e para que seu corpo técnico se mantivesse permanentemente comprometido com o fim colimado por esta instituição. E aí, em 98, nós tivemos a institucionalização da nossa escola de contas Barreto e Maranhão. A escola de contas, ela já nasce com três vieses que, de certa forma, são complementares. O primeiro, como eu disse, cumprir sua missão de educação corporativa, preparando os nossos servidores e todas as nossas hostes, por assim dizer, para sempre melhor e bem fazer, de forma atualizada, inclusive, o controle externo. Tornar essas pessoas mais hábeis para conhecer e entender o que é o negócio do tribunal de contas. Doutro Vies, uma preocupação com os juridicionários. A gente, com a visão sempre de profilaxia, a visão pedagógica do tribunal de contas, nada mais pedagógico do que uma escola de contas, uma escola de governo, para, de uma certa forma, preparar os gestores, preparar a sociedade civil organizada para melhor exercerem gestão e controle social. E o último viés, o compromisso com a mudança na própria sociedade, uma mudança da própria forma de vivermos em Pernambuco e nos diversos incôndios do nosso Estado. E aí eu falo do braço tecendo cidadania, que busca, por assim dizer, um contato mais direto com o cidadão e, principalmente, o cidadão à margem de informações mais, por assim dizer, profundas sobre o que fazemos, sobre o que é gestão pública, sobre o que é orçamento e finanças públicas, sempre com dois vieses. Nos fazer presentes, ou seja, sermos vistos, divulgar o que a gente faz e, ao mesmo tempo, entender. Procurar entender o que se passa na cabeça das várias clivagens da sociedade. Nesse aspecto, eu queria chamar a atenção, desempenhando durante 22 anos, através dos anos, e sempre com a mão muito bem fazenda de todos os gestores que ali passaram. Eu sou testemunha, quando eu cheguei à escola, já era muito grande, e eu apenas botei um tijolinho lá, mas ela já era muito grande, já tinha passado, pessoas de nomeada, e que tinham feito a escola, já esse colosso. E hoje, fica mais marcado isso como um alter ego do Tribunal de Contas. Ou seja, alter ego naquilo que esse termo quer significar, ou seja, outro aspecto do próprio ego. Então, a escola é um outro aspecto do próprio Tribunal de Contas. E eu quero chamar a atenção para esse momento de pandemia, o que é que aconteceu conosco. Nós nos afastamos fisicamente, mas mantivemos um contato... Isso é um paradoxismo, mas foi exatamente assim, um contato mais direto, mais vis-à-vis. No outro campo, no campo da discussão, a gente começou a se escutar mais... ...como... ...como outros grupos... ...e formando novos grupos, conseguindo botar caixinhas no protocolo do dia a dia, das visitas, das agendas do dia a dia, a gente não conseguia colocar as caixinhas para conversar. E nesse sentido, nesse sentido, eu pude perceber, por exemplo, que foi amornado um outro aspecto dessa palavra que vem da mesma... ...do mesmo tronco etimológico. Eu senti um abrangamento na alteridade. A alteridade é diferente, muito diferente, e até é o inverso de alter ego. A autoridade é a natureza da condição do outro, quer dizer, a identificação dos contrários. E eu notei que houve um arrefecimento na alteridade. Então, a relação da gente com presidência, com corrigedoria, com escolas, escola com corrigedoria, corrigedoria com escola, escola com ouvidoria, quer dizer, todos os setores do tribunal, e o corpo técnico, parece que a alteridade se abrandou. Ela ficou com fibras muito finas, ficou um halo muito tênue de alteridade dentro da nossa casa. Apesar de todas as nossas regas, nossas discussões, a gente amadureceu, cresceu muito nesse tempo, e como eu disse, eu senti o esboroamento de uma visão de alteridade, de outro. Nesse sentido, até... Foi o que eu percebi no meu caso, até aquela visão, grupo de julgamento e grupo que faz M face do tribunal que faz a fiscalização, meio que se misturou. E aí eu falo sempre de uma visibilidade bem-fazenja. Isso aconteceu. E a escola de contas, desse espírito, nesse momento, se tornou mais do que um alter ego do tribunal de contas, alinhando, como todos os setores da casa, alinhando as suas metas, alinhando as suas ações ao próprio planejamento do tribunal, como se fôssemos uma coisa só. E, na verdade, nós somos uma coisa só. Isso tem sido dito por todos nós, e realça as palavras aqui do doutor Valdeci Pascoal. É como se, na institucionalidade, aquela lei de Newton desaparecesse, fosse infirmada, de que podemos, sim, ocupar o mesmo espaço do mesmo átimo. Então, tribunal... E aí eu falo de corrigedoria, ouvidoria, corpo técnico, escola de contas... E quem mais eu esqueci aqui? Certo? Ouvidoria ocupa o mesmo espaço do mesmo átimo. Porque nós somos uma coisa só. Um é o terego do outro. Ou seja, repetindo, somos outro aspecto do próprio ego. A gente traz essas coisas das pessoas físicas, mas funcionam também as pessoas ideais. A escola de contas comemora seus 22 anos, apresentando à sociedade um documento importantíssimo. O projeto de política... O projeto político-pedagógico é um instrumento que ele tem seu nascedor e radica juridicamente no artigo 206 da Constituição Federal e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei nº 9.394. Como disse o doutor Valdeci Pascoal na apresentação, é um instrumento que é ordido ou naturalmente foi criado e é mais utilizado na educação formal, oficial, mas que é também levado a efeito para outras outras searas, inclusive para a seara das escolas de governo. O documento é de uma excelência a olhos vistos, foi desenhado de forma primorosa, do início ao fim, todos os meus elogios e tudo que... Todo esse tempo que a gente esperou era para vir um documento de escola, um documento diferenciado. Evidentemente, isso já havia sido gestado por outras pessoas, mas encontrou... Eu vou falar de dois, servei duas pessoas, mas todos se sintam representados dessas duas pessoas. Mas encontrou o doutor Amelande, Laura, Mariana, doutor Willems, Brantão e Farias, o desembocador de um trabalho em contexto, de qualidade em contexto, de qualidade em concurso, de qualidade inexpugnável. Com normas, aliás, com o desenho da organização da escola, o seu funcionamento, as suas diretrizes pedagógicas, isso é importante, a filosofia da escola, os pontos de partida da escola, porque ela existe. e o plano de ação que ele é cambiante, o plano de ação que ele precisa e merece ser atualizado a cada dois anos, como vai dizer o doutor Valdeci Pascoal. Para finalizar, já passando a palavra para o doutor Valdeci Pascoal, e falando ainda desse plano, quem resume o que é um plano ou um projeto político-pedagógico, para ser mais preciso, um projeto político-pedagógico, o PPP da escola, e é citado no trabalho, é o Mário Godotti, em suas perspectivas atuais da educação. Ele fala que é projeto, primeiro P, é projeto, porque significa movimento, projeção, e nisso a escola está se projetando para o futuro, é o que ela quer lá na frente, olhando para o Tribunal de Contas e fazendo com que desapareça a Avenida Mário Melo, a Mário Melo desapareceu, não existe distância entre escola e Tribunal de Contas. Ela foi desaparecida, ela foi espancada, se é que eu posso dizer dessa forma. E aí tem o significado de movimento, de projeção, de prospecção da escola, a gente olha para o projeto e entende onde a gente quer chegar e o que ela, a que ela se propõe. é um projeto político, porque é um projeto que analisa e flerta com o projeto da sociedade. É assim, ela em si já traz isso, dá um projeto de sociedade. Então, ela tem a necessidade, a urgência de interagir com a sociedade, de transformar a sociedade naquilo que está no entorno do Tribunal de Contas, no entorno das nossas competências, no entorno da própria escola. é um projeto de modificação, de mudança da própria socialidade e da cidadania. E o último P, pedagógico no sentido de documento próprio da ciência da educação. E aí tem o dedo à mão, à cabeça de doutora Melani e doutor Willems e nessas duas pessoas eu falo de todos os outros que podem nos brindar com um documento de excelência como é essa PPP da escola. Por fim, a escola entra num ano em que também se prepara para lançar junto com o Tribunal de Contas o seu portal de conhecimento e trilha de aprendizado. Um repositório maravilhoso que se pretende completo, mas exauriente no que diz respeito aos temários, ao que está sendo produzido no tribunal. E o grande problema do tribunal com relação a esse aspecto era a gestão do conhecimento. Eu me lembro quando assumi a escola, um dos grandes desafios da gente era a gestão do conhecimento. E aí está a resposta. Um portal maravilhoso que vai ser mais uma vez fruto dessa visão da escola de contas com uma visão de todo o tribunal quero dizer, de que nós ocupamos o mesmo espaço no mesmo átimo. Eu passo a palavra ao doutor Valdez Pascoal e quero dizer que mais tarde vamos estar saudando todos os sete mas de antebordo seu presidente seu presidente só finalizando para passar a vossa excelência a palavra estão todos os servidores e todos os colaboradores da escola de parabéns no dia de hoje passa a palavra ao conselheiro na verdade eu insisti em falar para que o nosso conselheiro Valdez Pascoal não encerre essa solenidade de enaltecimento dos 22 anos da nossa escola todos sabem da paixão que eu tenho pela escola escola de contas para mim eu acho que no primeiro pronunciamento que eu fiz no tribunal eu falei da importância da escola de contas a escola de contas é muito mais além do que a nossa missão de fiscalizar é a nossa missão de compartilhar de orientar de ajudar na palavra no português mais tradicional que a gente possa colocar a escola que vem num crescimento enorme a escola que só esperava conselheiro Valdeci esse projeto pedagógico para ir lá no conselho de educação do estado para não precisar fazer parceria com a academia ou fazer parceria diferente não necessariamente para poder assinar ter assinatura de uma universidade ou de uma faculdade para ministrar uma pós-graduação para ministrar um mestrado portanto essa essa esse projeto que abre assim a eu poderia dizer que abre a gestão de vossa excelência na escola abre com uma importância fundamental porque a escola vai assinar a sua educação superior e quero também dizer que a escola ano passado ela em parceria com o tribunal de contas o nosso então presidente Marco Loureto nós fizemos a primeira semana de inovação que tinha na nossa na nossa na nossa meta é uma coisa que eu estou vendo que deu o resultado enorme trouxemos aqui cientistas trouxemos primeiro o pessoal do laboratório do TCU trouxemos o pessoal do laboratório do Ministério Público Estadual que também tem um belíssimo trabalho trouxemos cientistas é que trabalham com inovação a exemplo do doutor Luciano Meira que é um excelente profissional trouxemos o todo o pessoal do meio pernambucano de inovação e ali nós só tínhamos uma meta prioritária era a meta de motivar os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e essa foi a nossa fala na abertura motivar nosso pessoal interno para trabalhar a inovação e aí eu fico com a sensação de dever cumprido quando o Tribunal de Contas também abrindo a gestão do nosso do nosso presidente de ser Rodolfo não somente com as políticas públicas mas com a integração e a internalização das ferramentas de inovação tecnológica essa escola é de uma importância fundamental para o ensino da gestão em Pernambuco e no Brasil eu parabenizo ao nosso conselheiro Valdeci Pascoal e daqui a oito dez anos eu estarei de volta se Deus quiser de volta à escola o presidente está sem som sim eu queria agradecer as palavras do conselheiro Anderson Ramos e dizer que eu sou penhoradamente grato pela semente que vossa excelência plantou ano passado por Tomar Cloreto inclusive o que foi plantado eu peguei e colhi tudo porque já hoje está aqui exatamente por conta da sua semana lá e passa a palavra finalmente ao conselheiro Valdeci Pascoal seu presidente saúdo a todos novamente de maneira também muito especial ao nosso coordenador da escola nosso querido Ricardo Martins que está aqui presente pelo menos aqui na parte interna eu vejo não sei se está na parte para o público em nome dele saudar todos os servidores da nossa querida escola hoje é um dia de fato presidente já falou tudo complementado pelo conselheiro Ranilson Ramos sobre esse dia sobre a importância desse dia para nós para nós todos aqui eu olho cada rosto aqui e vejo a escola de contas os conselheiros aqui todos passaram todos tem uma interação todos tem uma história com a nossa escola de contas desses 22 anos que ela completa hoje uma escola que é referência o presidente disse muito bem é uma vitrine para os tribunais de contas uma escola que tem lá a sua semente nesse centro de treinamento de servidores do conselheiro Jarbas Maranhão o ícone em 1972 isso vai evoluindo passa para uma divisão ligada aos recursos humanos em 91 em 95 ganha o nome de divisão de treinamento e desenvolvimento de pessoas veja o próprio nome vai mostrando esse aprimoramento do papel da própria escola em 98 a escola é criada por uma lei estadual aí com a nome escola de contas públicas professor Barreto Guimarães dando nome também a um professor ilustre né um professor ilustre é que também foi conselheiro do tribunal de contas e a gente tem o orgulho de ter o nome professor Barreto Guimarães como nome da escola em 2004 a lei orgânica do tribunal de contas é é aprovada e liga veja a razão o simbolismo dessa nossa reunião aqui dessa nossa celebração no pleno a escola formalmente é ligada ao pleno do tribunal é ligada ao pleno a ligou o presidente maior da escola é o pleno o seu presidente do tribunal é o presidente da escola e tem o diretor e tem todo mundo e tem os colaboradores gerais isso foi em 2004 né e em 2009 até eu estava na escola nesse momento a gente já via sim o detalhe em 2004 com a nossa lei orgânica a escola que antes só cuidava da capacitação dos servidores passa a ter esse olhar a um outro pilar para os gestores para o jurisdicionado e em 2009 através do instituto normativo da escola e por acaso eu era diretor nessa ocasião e já havia todo um trabalho da escola do tribunal de estima controle social mas não havia uma normatização disso e a gente por meio da instituto normativo número 2 de 2009 ampliou para prever na nossa normatização esse olhar também para o controle social então a escola atua nessas três vertentes de atuação capacitação dos gestores dos servidores capacitação de gestores e servidores de outros órgãos no estado de Pernambuco e estímulo ao controle social é uma história de reconhecimento de sucesso só lembrando aqui algumas premiações da escola ao longo desse período de vinte e dois anos em dois mil e três conquistou o prêmio gestão curta e cidadania em dois mil e seis e dois mil e sete eu acho que na gestão do conselheiro o prêmio Educare duas premiações de envergadura em dois mil e oito o prêmio ser humano Paulo Freire em dois mil e dez o tercente cidadania foi selecionado no congresso dos tribunais de contas pelo ministério do planejamento pelo governo da Espanha para ser apresentado na Espanha eu tive a honra de apresentar o programa ter sendo em Madrid em Barcelona e em Sevilha em diversos órgãos daquele país todos ficaram encantados com esse trabalho e teve também o prêmio em dois mil e doze o prêmio construindo a nação a gente vive esse momento desafiador eu escrevi recentemente que doze anos depois eu chego à escola nem eu sou o mesmo todo mundo muda e muda o tempo todo nem a escola é a mesma nem o tribunal é o mesmo então a gente chegou nesse contexto de pandemia e a gente teve que de repente se reinventar e antecipar ações que seriam lá pra frente então a gente e a escola começou a desenvolver para se adaptar a esse novo contexto fazer o que se chama hoje popularmente de lives e a gente em homenagem a Ariane Soassuna preferiu chamar de escola de contas ao vivo dando essa nomenclatura e a gente tratou de vários temas da pandemia de educação de saúde de economia de responsabilidade fiscal a gente foi também o operacionalizador da histórica audiência pública o presidente conduziu durante mais de quase dez horas de audiência por vida sociedade sobre a questão da volta das aulas presenciais nas escolas um marco histórico para o tribunal e também para a escola por fazer parte como instrumento dessa audiência a gente continuou as capacitações em educação a distância sobretudo focando EAD e novas plataformas de aprendizagem como o Google Fora do Queixo que veio pra ficar e vai revolucionar essa forma de capacitação não só de servidores como também da gestão do próprio controle social o presidente falou muito bem e vai me dispensar de falar da importância do projeto político-pedagógico o presidente citou nominalmente o nome de William e de Melanie eu incluiria Ricardo Martins incluiria também a equipe da escola de outra gestão isso vem lá de trás é um sonho antigo difícil de operacionalizar porque exige um conhecimento uma expertise na área de pedagogia mas se conseguimos aí são vários tijolos mesmo no próprio documento a gente cita o nome das muitas pessoas das muitas mãos que contribuíram com o PPP que vai dar um salto não só a governança interna como também no processo de ensino e aprendizagem da escola o presidente anunciou em breve talvez em outubro o portal do conhecimento aí uma está sendo gestado pelo tribunal de contas com o apoio da escola vai ser um grande upgrade aí na questão das capacitações a gente está tendo também várias ações no sentido de transformar o terceiro cidadania alinhado com o que o presidente defendeu com prioridade o pleno das políticas públicas o terceiro vai ter esse olhar para a educação a gente vai ter uma interação maior com os conselhos de educação de saúde da infância na área também de direitos humanos isso é muito importante uma parceria com a CCE com a ouvidoria outro órgão parceiro tradicional da escola a escola está caminhando junto com a ouvidoria sempre nessa coisa sobretudo do estímulo controle social e por fim um total alinhamento do projeto das ações da escola nesse BN como vem também sendo com a estratégia do próprio tribunal de contas eu tenho que fazer para finalizar presidente um agradecimento a atual equipe ainda a pessoa já falei aqui do coordenador da escola Ricardo Matins que foi também coordenador quando eu passei pela escola a primeira vez 2009 2010 acho que foi isso 2008 2009 esquecendo um pouco precisamente do tempo a todos os gerentes pessoas ultra qualificadas dedicadas as assessorias todas elas técnicas de comunicação os professores essa luz cada vez a gente é mais reconhecido pela qualificação dos nossos docentes servidores à disposição que estão na escola estagiários os imprescindíveis terceirizados que nos ajudam também no dia a dia mas não posso esquecer aqui o passado Ricardo me ajudou aí mostrou essa linha do tempo com os rostinhos de todos os diretores da escola desde 98 dessa fase em que a escola realmente teve foi criada formalmente teve esse nome começando pelo conselheiro Silvio Inotável que era presidente também do tribunal nessa empreitada nessa época e acumulou com a direção da escola nessa época a sua coordenadora foi Janete Monteiro Rocha é uma grande servidora também com relevantes serviços prestados em 99 foi o conselheiro Carlos Porto ele está aí bem novinho não que não esteja hoje mas está aí com a foto dele na linha do tempo e Janete também foi a sua coordenadora da escola depois teve o doutor Romeu da Fonte em 2009 aliás em 2000 em 2001 Romeu da Fonte no Mariluz Padinja como sua coordenadora tivemos em 2002 2003 Fernando José de Mello Correia doutor Fernando e aqui um fato importante o coordenador da escola nesse período foi Paulo Henrique Saraiva Câmara o primeiro coordenador doutor doutor Fernando Correia foi o governador de Pernambuco atual Paulo Henrique Saraiva Câmara depois veio Milton Coelho depois Carlos Maurício nosso conselheiro substituto que também trabalhou por um período na escola de contas depois de 2004 2005 o senhor Anilson Ramos voltou o conselheiro servidor notável ou seja é possível se voltar e nesse caso foi Dora nossa inesquecível também servidora e coordenadora da escola Maria Auxiliadora de Souza Albuquerque em 2004 2005 2006 2007 doutora Tereza Maria Tereza Caminha do E retifico Marconi Múcio Pires de Paiva nosso querido Marconi que hoje é secretário do município do Recife foi o coordenador doutora Tereza em 2008 e 2009 agora sim Valdeci Fernandes Pascoal eu no caso Ricardo Martins foi o coordenador 2010 e 2011 Carlos Porto mais uma prova de que se volta a escola Francisco Sinfônio nosso querido Sinfônio foi o primeiro coordenador e depois passou a batuta para nosso querido Gustavo Pimentel que também foi coordenador 2012-2013 Romário Dias e também Marcos Loureto houve aí uma divisão da direção da escola um período Romário Dias no outro período maior Marcos Loureto e aí tivemos Maria Paula Antão de Vasconcelas como coordenadora e Ana Cecília Câmara Bastos na parte na fase de da direção de Marcos Loureto em 14 e 15 nosso presidente José Rodolfo de Mello Júnior que teve como coordenador Paulo Ibernon pessoa Gouveia de Mello em 2016 e 2017 nosso saudoso João Campos Andréa Magalhães de Almeida foi a sua coordenadora em 18 e 19 o queridíssimo como ele costuma nos tratar Anilson Brandão Ramos o Ilka Maria Cardoso dos Santos foi a sua coordenadora estava aqui ainda há pouco nos presenteando a apresentação sobre inovação em 2020 eu novamente mais uma prova que volta a ser escola com o querido Ricardo Martins então eu queria agradecer a todas essas figuras que tem a cara da escola e em nome destes agradecer a todos os servidores colaboradores parceiros que construíram a nossa a nossa referência nesse braço educador do tribunal que é a nossa escola de contas dado a adiantada da hora eu finalizo e ao percorrer a história da escola e pensar nos desafios do presente e do futuro eu lembro do poeta Gonzaguinho e de sua música começaria tudo outra vez e finalizo com a alegria de poder olhar para trás acreditar no presente e ter fé no que virá então parabéns escola de contas parabéns para nós todos e todos os pernambucanos senhor presidente eu só gostaria de parabenizar a escola e ao conselheiro Valdeci Pascoal e a vossa excelência porque na verdade quem passa pela escola se apaixona por ela a escola é um um grande um grande tesouro desse tribunal então todos nós estamos hoje extremamente felizes e me roga muito os 22 anos aí com a presidência a direção do conselheiro Valdeci Pascoal tá certo de vossa excelência que são oriundos da casa certo e construíram esse tribunal e continuam construindo e ainda vão construir como diz o Rosaguinha para o que virá certo e contem sempre conosco porque quem passou por ali fez uma promessa só falta Carlinhos fazer também certo é que dali a gente não se não vai se divorciar nunca é casamento sem direito a desquite nem a divórcio é assim que é o tribunal e a escola de conta senhor presidente só para não terminarmos a sessão sem uma palavra também já que passei lá pela escola como coordenador eu ouso aqui dizer e falar por todos não tenho dúvidas de todo mundo que já passou por todos os cargos do tribunal de contas o que dá mais satisfação o que dá mais orgulho o que a gente vê um resultado de imediato que é o resultado exatamente que é o resultado do que tanto vossa excelência fala e está prezando que é o que a gente pode levar direto para o gestor para a população que é o ensino que é essa educação agora intensificamos essa educação a distância agora através de todas essas não é live não como é o Valdecipa as qual é escola de contas ao vivo escola de contas ao vivo então não tenho a menor dúvida que todos que já passaram por lá é o lugar que dá mais satisfação e é o lugar que a gente vê um resultado e um resultado uma cimento que a gente consegue plantar em cada cidadão desse estado de Pernambuco olha visitei vários tribunais aí afora Valdecipa eu acho que já visitou todos eu não visitei todos não mas visitei um bocado eu tenho absoluta convicção que uma das escolas de contas mais estruturadas uma das escolas de contas que tem mais resultado o que mostrar é a escola de contas Barreto Guimarães aqui do nosso tribunal então realmente nós temos que ter muito orgulho dela e eu só queria falar isso aí porque já foi dito tudo por vossa excelência por Valdeci Pascoal que complementou e que conhece tão bem a escola que já foi já voltou lá tantas vezes duas vezes já e vai voltar mais umas duas vezes pela frente então só queria pontuar essa coisa aí do orgulho que nós temos que ter da nossa escola de contas e dizer que realmente é uma satisfação de quem passa por lá e que a gente tem que deixar isso sempre essa semente porque é um orgulho de cabeça erguida de a gente tem com certeza uma das melhores escolas de contas do país era isso presidente senhor presidente doutor Carlos Neves só para fazer o registro também de 22 anos da escola eu posso dizer que antes mesmo de chegar aqui já tinha uma admiração muito grande para essa escola eu que na minha carreira da advocacia fiz carreira dentro do sistema OAB como dirigente de escola minha vida praticamente toda de OAB os 13 anos de OAB foram dedicados à academia voltada pelos advogados e sempre admirei muito a escola fiz parcerias lembro de ter assinado convênios mais de uma vez principalmente na gestão que fui diretor da escola nos últimos 16, 17, 18 nos últimos triênios mais próximos aqui do momento atual dizer que a escola lá tem 27 anos 25 anos um pouco a mais do que a escola de contas e tem feito parcerias para levar os advogados e gestores um pouco mais de ensinamento mas eu lembrei bem aqui quando o Valdeci Pascoal falava de uma frase de Paulo Freire que eu sempre gostei muito de usar que é uma frase que ele diz que ensinar não é conhecimento mas criar possibilidade para a sua própria produção e a sua construção essa fala de Paulo Freire me lembra muito desse papel que a escola tem quando ela traz por exemplo o Tecendo Cidadania ela não leva só o conhecimento ela permite a própria construção do conhecimento a partir da cidadania e a gente lembrar que apesar do foco primeiro da escola que é que são nós servidores públicos gestores ou os gestores do tribunal os servidores do tribunal também os gestores públicos ao fim e ao cabo tudo que se busca é a melhor qualidade da cidadania seja porque os órgãos de controle vão ter mais qualidade no seu trabalho porque os gestores vão aprender mais e conseguir fazer melhor e aplicar suas políticas públicas ao fim e ao cabo a grande finalidade é o cidadão como um todo então a escola de contas que tem essas três muitas vezes chega direto no cidadão através dessa construção do conhecimento eu fico muito encantado quando vejo chegar na maturidade a escola com 22 anos e ter muito ainda por fazer quando se chega a certo momento muitas vezes já se fez tanto o Pascoal lembrou da história da construção histórica da escola de Tereza de Pascoal de seu de Ranilson de tantos que passaram carros por mas a gente vê na mão daquele que volta volta diferente volta com uma visão de futuro com um projeto pedagógico como o Pascoal traz eu sei o que é importante isso eu tenho uma briga dentro das OABs de estabelecer um projeto pedagógico para dar segurança a longo prazo para que a gente possa projetar que é essa a ideia do projeto pedagógico o caminho dessa escola quem é essa escola para que ela serve então o Pascoal está de parabéns com a sua equipe no nome de Ricardo Martins Pereira que eu tenho uma grande organização pessoal ele sabe disso e toda a sua equipe por projetar depois de tanto tempo de história de história forte construída tanta inovação inovar para frente trazer um projeto pedagógico mexer em tempos de pandemia trazendo os tempos futuros como disse Yuval Harari que disse que 2050 já é hoje ou seja o que estava projetado para daqui a 30 anos já está acontecendo na área de tecnologia e essa equipe que você tem Pascoal faz com que o tribunal possa avançar através das lives das discussões mas também de plataformas como o Portal do Conhecimento então fica aí o resgato histórico mas o parabéns é você Pascoal por pensar no futuro com estabilidade com o projeto pedagógico político pedagógico da escola parabéns e como Tereza disse quando eu chegar lá eu já estou vinculado Tereza antes mesmo de casar imagina quando eu chegar lá Perfeito Presidente eu não poderia perder a oportunidade também de parabenizar congratular a todos que fazem a escola todo o conselho todos que já passaram por lá um patrimônio como é a escola de contas que como bem disse o Conselho de Contas e Pascoal deixou de ser um patrimônio só do Tribunal de Contas para ser um patrimônio de Pernambuco que está do país pela referência que é como o Conselho Marcos Floreto então um patrimônio dessa magnitude é sempre uma construção coletiva então todos os que participaram e participam ainda dessa construção coletiva estão de parabéns aqueles que assumem a linha de frente mas aqueles outros que estão lá na retaguarda que estão atuando seja ministrando aulas seja assistindo eu já tive a felicidade de assumir os dois papéis lembro ainda no começo quando fui auxiliar de auditor do Tribunal de Contas que ainda antes da formatação da escola como escola de contas ainda sobre os auspícios de Janete fui convidada para ministrar aulas para os novos servidores do Tribunal sobre atos de admissão de pessoal e aí ela colocava aquele retroprojetor lá para a gente dar aulas e aí depois também tive a felicidade de assistir aulas com uma aluna na escola e de depois voltar já na própria escola também dando aulas e o Terceiro de Cidadania para mim é uma das coisas mais bonitas que eu já tive a oportunidade de ver de formação de um cidadão de ver olhar no olho e ver a cara da esperança eu já tive a oportunidade de acompanhar inclusive o meu colega Ricardo Alexandre em uma dessas incursões pelas escolas públicas de Pernambuco e ver a carinha de cada criança ouvindo o relato da história de vida dele e se ver nele então tudo isso proporcionado pela escola de contas então parabéns a todos parabéns a cada um que já passou e parabéns a quem quer passar como conselheiro Carlos Neves parabéns ao conselheiro Valdeci Pascoal a vossa excelência presidente porque não é fácil você ter um planejamento construído e pensado dentro de uma realidade e vir uma pandemia e acabar com tudo que você tinha planejado e você ter que se reinventar e vossa excelência se reinventaram e se reinventaram com muito sucesso então nós somos testemunhas disso e temos que reconhecer isso publicamente então viva a todas viva a escola de contas viva o Pernambuco parabéns obrigado doutora Germana então quero finalizar obrigado também a todos presidente obrigado pela palavra de todos muito feliz queria agradecer a palavra de todos também e peoradamente mais uma vez agradecer a todos que contribuíram com essa esse esse momento dizendo que da escola de apresentar esse projeto acho que essa versão ninguém tem só eu continua na loja viu presidente hoje hoje ainda vai estar no site o lançamento formal é hoje vocês vão receber todos o leito eu vou mandar o link hoje aqui e quero dizer Ricardo Martins estará sempre implícito viu Ricardo eu esqueci de falar você está sempre implícito e eu vou dizer que a escola de contas a escola de contas quando se fala tanto do da da emiface do tribunal como como instrumento de pedagogia de ensino na escola é uma da gente nesse aspecto é mais alto e sonante mais locais é na escola que a gente é maior nesse campo da pedagogia é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma